Nave, uuuh, planta nessa vida e pare, ue, pare, ue, pare, uuuh, quer pular dentro da nave, ue, nave, ue, nave Hoje vai ser só assim ó, e se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, grita RIP, 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 eu amo essa cultura de hipotização Barulhos ao caldeirão, barulhos ao caldeirão, eu quero ver, 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 e o que vai escorrer, se mata e caralho essa porra é o caldeirão e veio, uou, 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 uou Pra começar com a finalidade de acabar com esse MC, na minha frente sabe que você vai sucumbir, seletiva eu sei, mas a verdade é nua e crua Não precisa ser seletiva pro meu som tá nessas ruas, eu sei que isso é foda, bala na nuca, mas hoje eu sou mais rua do que nunca E eu sempre me mantive nesse concreto, nesse calçadão, o essência de analfabeto, e mesmo sem entender sobre a poesia Eu escrevo as minhas letras com ritmo e poesia, e que se foda meu coração e minha ritmia, treinando minhas letras no caderno de caligrafia Ô meu oponente, não tem de ser o escrevente, sim o descrevente, você fala que você tá mais rua do que nunca, mas vai ser pisado, mas sempre como sempre Então, você só serve pra ser calçada, e nas suas rimas aqui, não tão edificada, e você fala de os sons tá na rua, o meu som também tá nela, mas quem disse que tá na sua? Lá não escuta, eles não dão ouvido, passou a quebrada, eles não tem sentido, o que adianta, pôr na rua uma rima boa O meu som tá tanto na rua, que ele chega e ecoa, em várias ruas, e olha que engraçado, meu som ecoa pela cidade, ela não é um campo fechado Aê, por ordem de rima, primeiro round, muito barulho pra quem gostou das rimas do Dopré Vamo aí família, já me esqueceu, jurados, 3, 2, 1 É isso Acho mais da hora a papel, mano Se não virar sempre 2 a 0, a problema não só grita, pôr Mas é isso, agora já foi 1 a 0, Big Mike, certo? E tudo que vai Volta! Mas briga assim, parece que tá bravo Vamo aí meu pai Vamo aí bigão Vamo assim, tá E aí, rei, serve pra cá E aí, vem gerar o camão pra cima, naquele modelo, certo? É assim ó, ó Só quem necessita disso, pra poder viver, grita R.A.P. R.A.P. Só quem é pelega e precisa disso, pra viver, grita R.A.P. 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 Sou diferente, eu quero que o meu som toque nas casinhas quem tá dentro dela Irmão, mas vou te explicar, porque sabe que agora você é no ramele Eu quero que o meu som toque todo canto, então boto na JBL E corro atrás, e faço mais, e faço valer a pena O problema é que você vê o seu não tocando como um problema Eu não vejo como um problema, já falei que quero tocar na favela O problema é seu som na caixinha e você nunca pensar fora dela Então, eu sei, eu sou o cara que manda as rimas na hora Enquanto seu som tá preso no acacho, o meu já tá fora A caixa de Pandora Irmão, cê calma, pera aí, abriu a caixa, saiu maldições Eu não quero tocar em casinhas, eu só quero tocar nos corações Mas eu vou te explicar, nego, sabe que agora esse é meu momento Eu não penso fora da minha caixa, tudo que eu preciso tá aqui dentro Todo tá aqui dentro, mas eu falo sobre pensar fora da caixa Que cê também tem que dar ouvido das coisas que você não acha Você tem que saber o que tá na órbita pra você poder depositar Pois tudo que você jogar é tudo que vai recolher no lugar Se eu não fazer assim, cê vai tomar no cox, vem pensar fora da caixa Quando cê sai, cê leva um box Essa é a disciplina, mas cê sabe que agora eu digo Eu pensando fora da minha caixa, sem teto solar, pois não sou um mendigo Não tenho problema em levar um box, porque eu já apanhei até na chuva O choco do oponente não me machuca, digamos que caiu como uma luva E ele nunca vai me fazer vencer, pois enquanto você é muito bom de põe pro ginista Eu sou muito bom de esquivar Irmão, mas eu vou te explicar qual que é Hoje você tá sem alternativa Cai como uma luva, mas não é todo luva de pedreiro vencer na vida Muita luva de pedreiro pra vencer tem que batelagem Ae, de verdade aí, Caldeirão, que os moleques fizeram foi bagulho lindo O barulho pros moleques aí Ae, família, votação de vocês agora, certo? Bota o conceito com vontade, por ordem de rima Muito barulho pra quem gostou das rimas do Big Mike Ae, de verdade, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Dopré Pela voz do Caldeirão, tá dando a Nelly, certo? Jurados, 3, 2, 1 Dopré, próxima fase, certo? Jurados, 3, 2, 1 Jurados, 3, 2, 1 Obrigado.